O governo vai solicitar ao Congresso Nacional reconhecimento de calamidade pública no Brasil. Isso permite que o governo aumente os gastos para enfrentar a pandemia do novo coronavírus sem descumprir a meta fiscal. Em outra frente, para evitar a disseminação da doença, o Brasil fecha parcialmente fronteira com a Venezuela. Cargas e mercadorias estão liberadas. E veja também, aposentados e pensionistas do INSS vão ter juros menores e mais tempo para pagar o crédito consignado. Hoje é quarta-feira, 18 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal vai solicitar ao Congresso Nacional reconhecimento de calamidade pública no Brasil por conta do novo coronavírus. Vamos saber então os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está lá no Palácio do Planalto. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a equipe econômica do governo vai dar detalhes hoje sobre o pedido, sobre esse pedido de instalação de estado de calamidade pública no país que deverá ser encaminhado para aprovação do Congresso Nacional. Está prevista uma entrevista coletiva para daqui a pouco, às 11 horas da manhã. E o anúncio desse pedido, é claro, foi motivado pela pandemia do novo coronavírus. Foi anunciado ontem à noite em uma nota oficial da Presidência da República. E esse estado de calamidade pública está previsto na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma vez aprovado, o governo ficaria desobrigado de cumprir a meta fiscal que para este ano é de déficit de R$ 124 bilhões. Além disso, essa medida, que caso aprovada terá validade até dezembro, 31 de dezembro deste ano, ela suspende obrigações de redução de despesa com o pessoal e capacita o governo para fazer novos gastos. E além dessa entrevista coletiva, está marcado também para hoje uma reunião do Conselho de Governo, às 12h30 da tarde, aqui no Palácio do Planalto, que deverá ser comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele que ontem, no Twitter, informou que o segundo teste que ele fez para o Covid-19 deu negativo o mesmo resultado do teste realizado na semana passada. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Defesa informou que o resultado do segundo exame feito pelo ministro Fernando Azevedo para o Covid-19 deu negativo. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, informou há pouco pelas redes sociais que o segundo exame deu positivo para o coronavírus. Ele aguarda a contraprova e está em isolamento em casa. E ontem foi realizada a primeira reunião do Comitê de Crise, estabelecido pelo governo para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Coordenado pela Casa Civil, o comitê conta com ministérios, empresas públicas e agências reguladoras para atuar na supervisão e monitoramento dos impactos do Covid-19. O Comitê Interministerial, criado para lidar com a crise provocada pelo coronavírus, se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira no Palácio do Planalto. No encontro, foi definido como cada área do governo vai tratar do tema. A ideia é minimizar os impactos da pandemia para a população e a economia. Entre as ações estão a compra de kits para o diagnóstico da Covid-19. Também serão chamados mais de 5 mil médicos para reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde. O Ministério da Agricultura vai fazer um acompanhamento preventivo para que não falte alimento para o consumidor. As agências nacional de aviação civil, de vigilância sanitária e de telecomunicações também vão adotar medidas. A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A Anvisa vai reforçar a fiscalização nos portos e aeroportos. E a ANATEL vai adotar medidas junto às operadoras para que não falte conexão ao brasileiro que precisa trabalhar de casa. O momento pede e exige a bem da verdade calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes. As reuniões do Gabinete de Crise vão acontecer todos os dias pela manhã. E para ajudar na prevenção do vírus, os encontros serão por videoconferência. Já as declarações do porta-voz da Presidência da República serão feitas pela internet. São ações que demonstram a nossa preocupação com a preservação da capacidade laboral de todos nós. E uma outra medida do governo federal para reduzir os impactos do novo coronavírus na vida das pessoas foi a redução dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A meta é injetar 25 bilhões de reais na economia. Vamos ver aqui no telão como ficam esses números. Olha, a taxa de juros do consignado para empréstimo consignado vai cair dos atuais 2,08 para 1,8% ao mês. Já a taxa mensal para o cartão de crédito cai dos atuais 3% para 2,70%. Outra medida também é ampliar o prazo de 72 para 84 meses, o prazo das operações, da dívida das operações. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decide hoje se haverá nova queda da taxa básica de juros da economia. A Selic está em 4,25% ao ano. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que a partir de hoje a fronteira do Brasil com a Venezuela será parcialmente fechada, mas sem prejuízo à circulação de mercadorias. Não é um fechamento total. O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Você para a Rorema, se você fecha o tráfico com a Venezuela, a economia de Rorema desanca. A mesma coisa, a Venezuela em parte também tem esse tráfico de mercadorias conosco. A gente não tem como tomar medidas radicais, não vai dar certo. O presidente disse ainda que os hospitais das Forças Armadas estão se preparando para atender a população em caso de necessidade. Todos os hospitais das Forças Armadas, militares, estão se preparando. Estamos nos preparando com hospitais de campanha também. Existe essa possibilidade. Obviamente, o que a gente tenta fazer com essas medidas agora? O presidente Jair Bolsonaro também aproveitou para deixar uma mensagem para o país. A minha mensagem é para que não se apavorem. Nós vamos ter que passar por essa onda. Agora, se o pânico chegar no meio da população, tudo fica pior. Nós estamos preocupados com a questão humanitária, de vidas, mas também com a questão econômica. E o Brasil registrou a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular de São Paulo. No país, são 291 casos confirmados do novo coronavírus. A partir de hoje, o Ministério da Saúde passa a incluir automaticamente as notificações de casos suspeitos da doença enviadas pelos estados. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados. A maior parte no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Logo após, vem o Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Outros estados também registram casos da Covid-19. O número de casos suspeitos passou de 2.064 para 8.819. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento ocorreu porque passou a ser utilizado um sistema automatizado de notificações. A partir de agora, a gente decidiu adotar a classificação automatizada. Isso facilita a nossa vida, dá transparência e poupa tempo para o estado para fazer as ações que são mais importantes da vigilância. Do total de casos, 57% foram contraídos fora do país. 32% são de transmissão local, adquiridos de pessoas que foram infectadas fora do país. E 12% resultado de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da infecção. Outros 2% ainda estão sendo investigados. O ministro da Saúde afirmou que todos os estados estão aumentando a capacidade de atendimento. Mas lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados especialmente com os idosos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI. Já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. E o ministro Mandetta também falou sobre a situação dos índios. Pelas redes sociais, ele disse que os povos indígenas têm perfis epidemiológicos que merecem atenção especial. De acordo com o Ministério da Saúde, os 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil estão sendo monitorados. Olha, e sobre esse assunto a gente volta a falar agora com o repórter Glauco de Queiroz, que está com o presidente da FUNAI. Oi, Glauco. Olá, Renata. Eu vou logo já perguntando para o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, quais são as ações aí previstas para impedir o avanço aí do Covid-19 entre a população indígena. Bom dia, Glauco. Historicamente, a gente sabe que as populações indígenas são mais vulneráveis a infecções por vírus. Nesse sentido, nós difundimos, dentre as 225 coordenações técnicas locais e 39 coordenações regionais da FUNAI, material didático, autoexplicativo, de como fazer a orientação e acompanhamento das comunidades nas pontas. É muito importante tranquilizar a comunidade indígena e que eles permaneçam nas aldeias. Evitem convidar pessoas externas para participar de festividades ou reuniões nas aldeias, para evitar a difusão do vírus. Nós, da FUNAI, estamos, inclusive, suspendendo as autorizações de ingresso em terras indígenas quando necessário, principalmente viabilizando a precaução e difusão do vírus. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que ainda não foi confirmado nenhum caso de Covid-19 entre a população indígena no país. Renata. Tá certo. Obrigada aí pela participação do presidente da FUNAI aqui no Brasil em Dia. Glauco, obrigada pelas suas informações. Vamos agora, então, ao Rio de Janeiro, porque o Ministério da Saúde prorrogou o prazo de inscrições para médicos atuarem nos postos de saúde. Não é isso, Alessandra Lago? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Exato. O prazo para inscrição do programa Mais Médicos foi prorrogado até o próximo domingo, dia 22 de março. Esses profissionais vão trabalhar nos postos de saúde das capitais, grandes centros, além de municípios mais pobres e aldeias indígenas. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com mais de 12 mil profissionais, distribuídos em 3.465 municípios em todo o país. Até o momento, 5.226 médicos já tiveram suas inscrições aceitas para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. A partir de agora, compra como máscaras, por exemplo, estão dispensadas de licitação, não é isso? É isso, Renata. A dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do novo coronavírus já está valendo desde o dia 7 de março. E o Ministério da Saúde está convocando empresas a fornecer a relação de produtos para diagnóstico do Covid-19. Os interessados devem enviar as propostas até amanhã. Volto com você. Obrigada pelas informações, Alessandra. E olha, os ministros da Justiça e Segurança Pública e da Saúde editaram ontem regras para medidas compulsórias de enfrentamento ao novo coronavírus. Quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação pode responder civil, administrativamente e até ser preso. Ontem à noite, um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em São Borja, Rio Grande do Sul, depois de fugir do hospital, onde estava internado com suspeita de Covid-19. Eles foram imediatamente reconduzidos ao hospital e devem responder pelo ato na Justiça. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri